A CIDADE NO BRASIL 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 Então no chico mas queimamente o dia que eu venho do seguinte O dia que ele sente o mundo que ele sente que ele sente e o nosso forte o que ele sente com isso E o que assim está o meu avião E os oradores estão aqui E a cada um dos irmãos de fogo O que você é um pouco do que O que você faz é melhor O que você pode fazer E a primeira coisa que a gente faz O que eu vou fazer É o que você fica com a pergunta É o que você tem o que você fica É o que você está aqui É o que você está aqui É o que está aqui O que você tem no carro O que você fica aqui Amém. 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 Amém.